O Prêmio Nacional Doman, que é uma reafirmação e reconhecimento aí, a valorização do trabalho e dedicação de profissionais que se destacam na área de gastronomia. Quem está conosco aqui agora, para falar sobre esse evento, é o Marcos Vieira, que é promotor de eventos gastronômicos. Olha só que bacana. Bom dia, Marcos. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Então, me fala desse evento. Na verdade, são dois em um só, né? Exatamente. Fabíola, eu posso começar falando que o Enchefes e o Prêmio Doman é uma criação do Grupo Pernambucano Conforto Gastronômico, que é presidido pelo Geraldo Guerra Júnior, e tem como coordenadora nacional a Ingrid Abes, que é bíblia econômica com especialização na área de gastronomia. Então, eles criaram, o Grupo Conforto Gastronômico do qual eu faço parte, decidiu criar para incentivar, instigar e valorizar a gastronomia, através não só dos ingredientes, mas de quem principalmente prepara, que são os cozinheiros ou chefes de cozinha. Então, digamos assim, que nesse prêmio, vocês vão descobrir lá novos talentos para participar desse Enchefes. Exato. Ou já são os talentos alagoanos que a gente sabe que existem aqui? É porque o projeto vai por etapas, né? Primeiro, a gente tem o Enchefes regionais, cada estado decide fazer ou não o seu concurso para divulgar um dos novos talentos. porque, por ano, no concurso Enchefes Nacional, não é mais um concurso, mas já uma etapa que finaliza, onde três indicados por estado vão. Então, uma das formas de cada chefe ou cozinheiro do estado ir é através do concurso Enchefes, que ele abre uma possibilidade de uma pessoa que está no interior do estado e, às vezes, fica pensando, poxa, eu gostaria tanto de participar, mas não tenho como. Então, ele pode, através do concurso, mostrar o seu talento e estar lá entre os três sinalistas do estado para tentar a premiação do Domain. Na verdade, a premiação do Domain é só a cereja do bolo, mas o importante é o Enchefes, que é o Encontro Nacional de Chefes, onde três chefes por estado estarão presentes durante cinco, seis dias, contribuindo com a gastronomia brasileira e apresentando também, não só os pratos, mas os produtos do seu estado. Esse ano, esse prêmio vai acontecer em que lugar? Esse ano, o prêmio acontece aqui em Maceió, na Faculdade de Maurício Nacional, que cedeu, né? As empresas estão começando a apoiar o projeto, então, cedeu as instalações para que os chefes possam, previamente, após a sua inscrição e a sua seleção da receita, estar lá para preparar, durante um tempo, o seu prato e serem analisados criteriosamente, sem que o júri saiba quem foi que preparou aquele prato, né? Para não ter escolha tendenciosa, caso haja algum cozinheiro mais conhecido ou de renome. E para a gente encerrar, como é que faz para participar? Para participar, ele tem que entrar na rede social do concurso, que é o facebook.com.br emchefesalagoas e olha lá. Outro e-mail, né? Então, a gente colocou ali um e-mail. Isso, e vai olhar o regulamento e ele vai levar a sua receita, a preparação da receita, usando os ingredientes do Nordeste, explicando o porquê disso com o seu currículo e a foto do prato para o seguinte e-mail, né? Aqui emchefesalagoas, arroba emchefes.com.br e a gente vai estar selecionando oito receitas sinalistas para estar disputando o enchefesalagoas. Lembrando que uma receita é original, não adianta pegar lá da lata, não sei de onde. Você pode pegar uma receita da gastronomia nordestina, mas você pode dar o seu toque, o seu toque, exatamente, a sua releitura, o seu toque e justificar o porquê escolher aqueles ingredientes. É o que a gente quer exatamente, essa valorização da gastronomia regional. E os que forem escolhidos aqui, os três de Alagoas, eles seguem para Manaus, é isso? Exatamente, os três seguem diretamente para Manaus, o evento deve acontecer entre setembro e novembro e vão disputar lá o prêmio por Alagoas. Nós tivemos na primeira edição o chefe Lucas Padilha, na segunda edição foi Simone Berg, que ganhou, que venceu, foi premiada por Alagoas. Lucas, inclusive, no ano passado, já foi como embaixador, atualmente ele é membro do comitê permanente da gastronomia e apresentou lá para todo o Brasil o sururu inovando, ele fez um serviço de sururu lá para apresentar o produto. Maravilha, gente, ó, e é uma oportunidade, como você disse, não só dos que já fazem disso uma profissão e daqueles que gostam de cozinhar, de mostrar que também estão ali para engrandecer o nosso estado com o seu talento. Obrigada, Marcos. Obrigado a vocês também. Sucesso depois, diz para a gente quais foram os três, né? Certíssimo, a gente vem aqui para mostrar quem foi o vencedor dessa etapa. Combinado, viu? Tá bom então. Obrigada.